Deve sempre retirar qualquer verniz antigo que a cliente tenha nas unhas. Tanto verniz como verniz gel, gel acrílico, deve retirar sempre antes de colocar a luva. A luva ou a sapatilha. Portanto, o verniz é retirado, é colocada a luva na cliente, o creme emoliente vai fazer a pele hidratar a cutícula, a unha. Portanto, vai ficar muito mais fácil de retirar a cutícula. E esse creme é um creme que vai ajudar a pele a ficar mais rejuvenescida, uma vez que contém ureia, vitamina B e queratina. Portanto, tudo isto vai fazer com que a unha e a pele fiquem mais saudáveis. Deve-se deixar a luva na mão da cliente enquanto se retira as cutículas. Como é que se faz? Com o pauzinho de laranjeira, rompe-se a ponta da luva, onde está a cutícula da cliente. Pode-se puxar para cima, enquanto se trata da cutícula da cliente. A luva vai se manter na mão da cliente. O creme vai continuar a hidratar a pele enquanto se faz a cutilagem. A luva só é retirada mesmo no final da cutilagem. Deve-se utilizar álcool para limpar a unha da cliente depois de usar o creme. O creme emoliente que vem no kit Brass Care deverá ser limpo com álcool 70 graus. Limpar toda a unha por cima, na zona da cutícula e na própria unha e também por baixo, uma vez que o creme pode ficar por baixo. Ao retirar com álcool 70 graus, vai poder fazer toda a limpeza do creme e vai ativar o polímero fixador que vai permitir uma maior aderência do verniz à unha. As luvas Brass Care são indicadas para qualquer aplicação que tenha nas suas unhas, seja gel, verniz gel, acrílico ou tips. Não há qualquer problema em usar as luvas Brass Care. Desde que o creme emoliente seja limpo com álcool, de qualquer resíduo do creme será retirado da unha e ativa o polímero fixador que vai ajudar o verniz ou gel ou verniz gel ou acrílico a ficar na unha mais tempo, o que faz com que tenha maior durabilidade. Música 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 Música